Usa as raízes reais da função polinomial f de x igual a x³ mais 3x² mais x mais 3 para determinar qual dos seguintes gráficos poderá corresponder a uma representação de f. Existe mais do que uma estratégia para respondermos a isto. Uma delas poderá ser começar por olhar para cada zero destes gráficos e caso tenha uma localização que nos permita conhecer com certeza o valor da abscissa que lhe corresponde, ir determinar o valor da função dada para esse valor de x e verificar se, efetivamente, é zero. Por exemplo, no gráfico A... Aliás, como habitualmente, antes de mais, encorajo-vos a parar este vídeo e a tentarem resolver isto sozinhos. E... ok. Vamos então olhar para o gráfico A. Claramente encontramos um zero neste ponto. E olhando para o gráfico, parece que este se encontra em x igual a menos 3. Este ponto parece ter as coordenadas menos 3, zero. Então, vamos ver o que acontece se substituirmos x por menos 3 na função polinomial que nos foi dada. Será que é igual a zero? Vamos ver. F de menos 3 é igual a menos 3 ao cubo, mais 3 vezes menos 3 ao quadrado, mais menos 3, mais 3. Com quanto vamos ficar? Menos 3 ao cubo é menos 27. E menos 3 ao quadrado é 9 vezes 3, vamos ter 27. Ficamos com mais 27, menos 3, mais 3. Estes dois vão anular-se. E estes dois também. E isto corresponde mesmo a zero. Menos 3 é uma raiz da função dada e o gráfico A, à partida, pode corresponder a uma representação da mesma. Aliás, tem de ser esta a resposta correta, porque nos restantes casos não temos nenhum zero em x igual a menos 3. Mas vamos ver o que acontece no gráfico dado em B. Temos um zero aqui, em x igual a menos 2. Temos aqui outro, que parece estar em x igual a 1. E outro, que parece estar em x igual a 3. Como já sabemos que o zero do gráfico A, em x igual a menos 3, é uma raiz da função dada, pelo menos um destes zeros não poderia ser raiz da mesma função polinomial. Isto porque estamos perante uma função polinomial de grau 3, e por isso esta vai ter, no máximo, três raízes reais distintas. Se já tem uma raiz em x igual a menos 3, não pode ter mais estas três raízes diferentes. Mas até já sabemos que a resposta correta tem de ser o gráfico A. Logo, se substituirmos na função o x por menos 2, ou por 1, ou por 3, sabemos que o valor obtido terá de ser diferente de zero em todos os casos. A mesma coisa para o gráfico dado em C. Aqui temos zeros em x igual a 4 e em x igual a 7. E substituindo x por estes valores na função dada, vamos obter valores de y diferentes de zero. Porque no gráfico que já escolhemos como correto, não temos zeros em nenhuma destas abscissas. Mas em relação ao gráfico C, até o podíamos excluir logo por outro motivo. Reparem que, como já referimos, temos uma função polinomial de grau 3. No gráfico representado em C, temos apenas uma concavidade. E um gráfico com este aspecto corresponde à representação de uma função polinomial de grau 2. E, portanto, logo à partida está excluído como possível candidato para a nossa resposta. Agora, outra forma que tínhamos para tentar responder a esta pergunta, sem testar as raízes que se encontram nos gráficos, seria tentar determinar algebricamente quais os valores de x que tornam a função f de x igual a zero. Para isso, podemos tentar fatorizar a expressão algébrica que representa a função. Vamos, então, substituir f de x pela respectiva expressão algébrica. E queremos saber quando é que isto será igual a zero. Fatorizar uma função polinomial de grau superior a 2 exige alguma arte, algum golpe de vista para percebermos como conseguir o primeiro fator. Mas, muitas vezes, se estão à espera que consigamos fatorizar uma função polinomial, é porque existe uma forma especial de agruparmos os termos, ou então existem vários termos com fatores em comum. Por exemplo, estes dois primeiros termos têm em comum o fator x². E, se pusermos esse fator em evidência, ficamos com x² a multiplicar por x mais 3. E isto dá-nos muito jeito, porque x mais 3 é precisamente o que temos aqui. Isto é o mesmo que 1 a multiplicar por x mais 3. E isto será igual a zero. Agora, olhando para o que obtivemos, veem que podemos pôr em evidência o fator x mais 3. Temos agora o x mais 3 aqui e aqui também. E podemos pô-lo em evidência, o que nos leva à expressão x mais 3, vezes x², vamos ficar com x mais 3, vezes x², mais 1. x², mais 1. E agora temos uma expressão algébrica, escrita como um produto de fatores. E quando é que este produto será igual a zero? Quando pelo menos um destes fatores for igual a zero. Ou seja, quando x mais 3 for igual a zero. Ou quando x² mais 1 for igual a zero. O que acontecerá quando x for igual a menos 3? Ou quando x² for igual a menos 1? Aqui temos uma raiz real. Ficamos a saber que a função dada terá uma raiz em x igual a menos 3. E esta era a tal raiz que encontramos no gráfico dado em A e que testámos na primeira estratégia que usámos. Mas aqui não encontramos raízes reais. Não temos um número real cujo quadrado seja menos 1. Ficamos assim a saber que este polinómio terá uma só raiz real em x igual a menos 3. Olhando para os gráficos, podemos confirmar a escolha que já tínhamos feito usando a outra estratégia. O gráfico C não nos interessa, porque nem sequer representa uma função polinomial de grau 3. E mesmo que não soubéssemos isso, aqui temos duas raízes reais e não uma. Entre os gráficos dados em A e B, que correspondem a funções polinomiais de grau 3, no gráfico dado em B temos três raízes reais, menos 2, 1 e 3. E no gráfico dado em A temos só uma raiz real. E, portanto, confirmamos que é essa a resposta correta.